Fazer um dia atrás Sem dar exploração Conhecer meus filhos de Deus E a Maria agora é o chão Conhecer meus filhos de Deus E a Maria agora é o chão Conhecer meus filhos de Deus E a Maria agora é o chão O meu rei é só A minha cruz é pra mim A minha cruz é a paz A sua paz, a minha cruz A minha cruz é o meu pai O rei que mora, ou agora O rei que mora, ou agora Se ele entrar quiser A minha cruz é a paz 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 Foi a quarta-feira que eu rodei o meu carro na pista E eu bati E na quinta-feira Eu fui pra a série E eu falei assim Os caras poderiam te adorar E eu saí Anna Se tiver meu carro Falei assim A gente